Juliette, maravilhosa, bem-vindo ao Lady Night. Obrigada, meu amor. Sempre quis estar aqui. Agora eu tô um pouco com medo, mas... Com medo de mim? Imagina, meu amor. Lumen autorizou. Que bom que você tá aqui. Eu posso te chamar de o maior fenômeno midiático, pós-moderno, contemporâneo... Ou você não entendeu o que eu falei? Mais ou menos. Posso chamar só de Ju? Pode. Ju, por favor. Apenas Ju. Apenas Ju. E aí, você chegou aqui fora, depois do Big Brother. Me entretenha por 45 minutos. Quê? Nada. Você... Você tá feliz porque você descobriu que nunca esteve sozinha? Ou ficou um pouco triste porque vai estar sozinha? Eu não gosto de ficar muito sozinha, não. Eu sempre gostei de ficar com muita gente, então... Não é um problema. Ficar com muita gente... É, também. Também, né? Nos dois sentidos. Ah, eu sabia! E depois do Big Brother, você foi pra casa da Anitta, que também é um Big Brother, né? Que tem 101 ex-namorado, um David Brasil, numa mesa de sinuca nu, mostrando as bolas como se fossem o alvo da sinuca, quer dizer... Não, não, eu não peguei essa fase, não. Na pandemia, ela também tá lá em Miami, tá tudo quietinho, então eu peguei na fase tranquilidade. Mas tem um quartinho lá da... É o que eu tô dormindo com a minha mãe. Ah, no quarto da putaria? Aliás, a minha mãe agora não tá, mas passou um grande tempo, assim. Tinha uma gaveta lá, quando ela ia pegar, eu vou... Não, essa gaveta não. O que que tem lá naquele... Tudo. Tudo, de todos os tipos, todos os tamanhos, cores. Que isso, gente? Mas é... É reutilizável? Não! Ela me deu um novo, um presente. E aí é meu, o dela fica lá, o dela é dela, o meu é meu. A gente separa pelo menos isso. Sim, gente, lógico. Amigas que tem tudo, mas a piroca é de cada um, não é mesmo? Pois é. Agora, você entra no Big Brother, você até acha que você pode fazer sucesso, mas você imaginou que fosse fazer tanto sucesso assim, ou achou que fosse tipo o Bambam, que ganhou e depois a própria camisa regata dele, rejeita ele porque não aguenta mais? Exatamente. O máximo que poderia... Que eu cogitei que poderia acontecer era eu ser uma subcelebridade que, pra mim, seria ótimo, fantástico, e fazer umas presenças VIPs. E tchau, feliz para sempre. Era isso que eu planejava. E... Era o máximo. Eu não cogitei tanta coisa. Mas você queria fazer sucesso? Não, eu queria dinheiro mesmo. Então, por que você escreveu no Big Brother, não jogando uma loteria? Exatamente. Era como jogar numa loteria. Eu achava massa, achava bonitinho, engraçado, assistia. E aí eu fazia o meu corre de um lado, estudava e trabalhava, e eu dizia, ah, mas a loteria, como eu não jogava na loteria, eu fazia a inscrição do Big Brother. E você percebe que hoje em dia as pessoas se aproveitam da sua fama pra ganharem seguidores, como o próprio Neymar! O próprio Neymar! Quem é o seguidor em cima de Juliette? Também acho. Eu acho que ele tem poucos seguidores. Ah, gente... Eu acho que ele me usou, me usou pra ganhar biscoito. Né? Vai ali, não? Oi? Vai ali? Vou ali? Não, não acho que... Você ganha o Neymar, não? Não, tô de boa, sou amiga de bro. Amiga da Bruna? Ah, tá amiga da Bruna? Não, assim... Quero ser, entendeu? Então, deixa ele lá. Tô brincando, corta, nem sei. Não, gente, eles já terminaram. Voltaram, acabaram de voltar. Acabei de saber que voltaram aqui. Pois é, não sei, vai aqui, né? Melhor não arriscar. Agora, você disse que você não tá se reconhecendo, não reconhece algumas atitudes suas, como mãe, como filha, como pai, como enteada. Você, em algum momento, se pegou deslumbrada? Não, não deu tempo ainda. É pouco tempo. E eu acho que eu fiquei famosa depois de 31 anos, então eu já vivi muita coisa. Acho muito difícil eu me deslumbrar com... Com fome, com dinheiro. Com fome, com dinheiro, não. Eu acho que não. Em nenhum momento você falou, caraca, eu tô agindo diferente, sua mãe entra. Você fala, que foi, querida? Não tem isso. Não, eu sempre fui chata. Eu sempre fui chata. Então, que bom que a minha equipe são meus amigos. Tem um ou outro que não, mas eles já sabem que eu sou chata. Então, se eu digo assim, se eu fico braba ou faço qualquer coisa, eles vão entender porque eu já era antes, continuo depois, não é por fama ou por dinheiro, é porque eu sou chata mesmo. Agora, você ficou em quarto lugar do Big Brother Brasil. Foi. Eu torci por você, sabia? Ah, obrigado. Pra você sair, sacanagem. Gente, talvez. Não, mentira. Mas eu te amo, eu te amo. Não, eu torci por você, sim. Mas você tem que gostar disso pra dar emoção. Pra ter a emoção. Não, eu achei você maravilhoso. Ah, obrigado. E eu falei isso aí pra Juliette quando ela veio, e falei também pra Rafa Kari, mas a Kerline eu ia falar, mas ela saiu antes que eu pudesse falar. A gente nem viu se ela participou mesmo. Oh, meu Deus, a pobre da Kerr. Agora, me fala um pouco sobre você. Você é economista, correto? Você tem uma carreira que rende. Tô tentando fazer render. Ah, já ganhou um dinheiro. Já ganhou mais do que o prêmio, por exemplo? Já ganhei, já ganhei. Ah! Vitória do Cervo! Quanto, hein, assim, em termos de números? Aí que eu só falar isso, vão me pedir dinheiro, né? Não, você fala que não. Fala, vai trabalhar, filha da puta. 100 milhões não foi, né? Mas, assim, uns 3, 4, 5, por aí. Milhões? Foi. Peraí que eu tô puta, gente. Peraí que eu tô puta. Eu já tô nos Estados Unidos agora, né? Hã? Essa hora eu já tô nos Estados Unidos, né? Até que ela sabe depois a gente nossa conversa. Como é que é? Já tô nos Estados Unidos. Eu já tô nos Estados Unidos nessa hora, né? Você já tá. Ai, foi! Mais de 9! Maravilhoso! Agora, me fala um pouco sobre o Gil. Então, é engraçado falar sobre isso, porque muitas pessoas conheceram o Gil da Cachorrada, porque eu tava... Não, 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 meu amor, Gilberto Gil! Ah! Pelo amor de Deus, querido, eu tô perguntando sobre a cantor. Ah, é maravilhoso. Pra falar sobre você, eu chamo a Gal Costa. Não, brincadeira, fala um pouquinho sobre você. Quem é Gil? Então, o Gil é um menino muito dedicado, que se entrega, que é emocionado, que vive até demais as emoções, que se perde, que se encontra. Olha, eu nunca tive medo. Não é à toa que tá no GPS, a voz do GPS. Tá vendo? E o povo diz que se perde comigo, viu? É? Diz que eu dou a informação errada. Você põe a galera da igreja, você põe bebendo um puteiro. É isso que me disseram, né? A culpa é minha, né? O povo quer a Cachorrada e joga a culpa em mim. Agora é assim. Você também falou pra perdoar 70 vezes 7. Isso, é importante. Você perdoa a galera que tava no Big Brother? Eu perdoei, minha gente. Olha, o povo me viu. Eu passei dois anos de missão, pregando arrependimento, perdão. Aí chega lá dentro, o povo queria que eu ficasse com ranço, não. Eu dou bala, eu grito, eu descolhambro. Mas durou um dia. Atira, mas é brincadeira. É o seu jeitinho carinhoso. É, atira não. Eu mordo, eu mordo. Eu mordo. Tá. Quando eu gosto de morder também, eu gosto. Você gosta de morder a galera normal, assim? Fátima Bernardes. É. Legal. Eu mordi Fiuk, Arthur, todo mundo. Cara, se você morder o Fiuk, você é fumante, você sabe, né? O Fiuk é nicotina pura. Não fala isso do bichinho, não. Outro dia eu vi um cigarro fumando o Fiuk. É, não. Ele é lindo, ele é meu amor. E você acabou criando milhares de bordões no Big Brother Brasil. Sim, sim, sim. E o Zorro Total ficou com inveja, chorou muito. Agora, você é uma pessoa que cria sempre frases muito espirituosas em situações inusitadas? Exato. É sempre que eu tenho uma situação diferente, eu crio alguma coisa. Por exemplo, quando eu estava em Medellín, eu cheguei lá, aí teve uma menina muito esperta. Gente, aí lá, todo mundo que me conheceu durante o summer school de Medellín, sabe que o meu bordão é pericolosa. Que isso? A menina estava, eu estava andando em cima de dois boys. A gente estava uns dos quatro. Eu pensei que ela estava o quê? Tentando arrumar um menino para mim. Que eu saiba que um deles era o outro também. Aí ela sentou no meio, dando uma de amiga. A mão dela, eu juro, de verdade, de pericolosa, estava aqui no joelho de um e de outro. Só que nisso... Pai, são quantos joelhos que eu me perdi? Não, estava ela no meio. Estava você no meio. Uma aqui, outra aqui. Uma menina, uma menina aqui. E eu na frente. Só de olho nela, que eu não sou besta. Aí era uma mão aqui, no joelho de um, e no joelho do outro, a mão aqui. E ainda conversava, conversava, vem, tchac, 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 tá? Pegou em dois paus e dirigiu. Não! Então, acho que poderia. Aí eu peguei e falei, é amiga! Ela pegou nos dois? Ela fez a parapente? Não chegou a pegar. Eu falei, é amiga, tu tá pericolosa. Maravilhoso. Bom, e depois dessa história mais confusa do que trama de novela do SBT, Eu queria te dar algumas situações pra você criar bordões em cima. Tá bom. Chegam dois caras numa moto. Tram, tram. Você foi cancelado por deixar seu cacto sem água. Não. A gente se ama. Entre tapas e beijos. É o desejo, é sonho, é aventura. O casal que se ama. Entre tapas e beijos. Cantou uma música sertaneja do Nada Glomera pra Live. Você, além disso, sabe que você realmente fez muito sucesso. Até o William Bonner falou, eu vou agora sair porque o Brasil tá lascado. O Biden, quando assumiu, falou de Brazil's Glacier. Ele falou uma série de coisas. Agora, você também tem uma frase muito célebre que é, eu tô indignado. Isso. Como é que surgiu essa frase? Eu tava indignado. Faz sentido, faz sentido. Ele fala coisas com sentido. É, eu falei, porque eu tava indignado naquele dia. Eu cheguei pra pessoa e falo assim, não sei o que, não sei o que. A pessoa diz, não sei o que lá, porra, é foda. É, aí não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, não sei o que. Ah, eu falei, será, não sei o que, não sei o que lá. Ela falou assim, o que? Eu falei, não sei. Eu falei, tá, ele falou, não, eu falei, é. Aí eu falei assim, eu? Ela falou que eu não sei o que, não sei o que lá. O que, o que, o que? Eu falei, como? Eu? Ah, não sei o que, você fala muito não sei o que. Sim. Sim. Ah, mas agora você tem que pegar você para não sei o que. Ah, querido. Graças a Deus, me interessei com o pai de Washington. Eu tô entendendo tudo. Eu tô entendendo o que ela falou. Você tá se reassistindo, né, Big Brother? Comecei. Mas deu uma paradinha aí. Chegou em que episódio? Eu cheguei no primeiro paredão. Ou da Ké, que ela saiu. Ah, como é que ela é? Ela existe, não? É. Ela... Existe. Ela saiu nas redes, a galera tá curtindo. Eu acho que foi até bom, né, ter saído antes, porque a galera saiu não foi muito bom, não. Então... É... E ela foi um babado. Não sei. Não sei, né, vai que... Não sei, né, vai que... De não tocar nesse assunto. É um risco. Eu queria fazer algumas perguntas sobre o que você já vivenciou depois da fama. Já recebeu mensagem de ex-BBB pedindo desculpa? Várias. Muitas. Ah, eu tiro até minha calcinha. Quem? Quatro. Quatro. Textos. Muito grandes. Aqueles áudios que depois lançam a temporada na Netflix? Áudios, textos, áudios. E tá tudo bem. Eu desculpei. Você desculpou? Desculpei. De verdade? Porque... Pra mim... Eu sigo mais leve. É melhor. Que são? Ah, pode falar? Pode falar. Eu acho que... Gente... Eu posso falar, Té. Vai dar outro trem. Não, não. Elas não estão permitidas de ficar mais... Não vem televisão, não. A gente cortou a televisão delas. Não, eu acho que ela chegou a falar a Viih Tube, a Sarah, o Gil e... Ixi, eu não vou lembrar direito. Lumena? Lumena falou pessoalmente e falou depois também. Mandou mensagem. Com o dedo na tua cara, me desculpa, querida, me desculpa, que eu estava errada, que esse derrota é teu. Você já recebeu mensagem de Celton Melo? Já. Já, várias. Com algo a mais? Não, nada muito não. Mas um áudio, quando ele mandou um áudio, eu... Ei, parou a brincadeira. Áudio não. Áudio não. Você é um pouco lerda, né? Eu? É. Nada de lerda, minha filha. Eu sou danada. Eu já peguei o Celton, sabia? Foi? Agora tem um que tu pegou, eu queria muito, mas ele não me respondeu. Ele é casado comigo, a gente tem uma filha. Pode falar? Pode. Quem, quem? O Thiago. York? Tô namorando com ele, Tatá, abre o jogo. Eu chupei o pau dele, não ponha coisas na minha boca. Foi um dia, uma quinta-feira, que eu tava em jejum. Então, pois é, eu mandei oi sumido. Se ele tiver namorado, me perdoe, eu não sabia. Nunca me respondeu até hoje. Mas é bom ali, sabia? Hã? Ali é legal. Pois é. Ele é sensível, tá? Hã? Ele te come, chora, toca violão. Come, chora... Ele é assim. Sério? Eu gostei, gostei. 47.2. Mediano, peres mediano. Brincadeira, Thiago. Você já achou que Luan Santana estava te dando mole? Já. Já achei. E aí? Que bom. Bom pra ele, querido. Que bom, não. Mas é gata Luan Santana, né? É. Já conversei, já tive uns... umas mensagens. O problema é que eu tô... Eu começo a paquera, mas eu não avaluo. Entendeu? Não tá dando muito tempo. Os horários, não sei o quê, é sempre uma correria. Eu tô muito chique. Quer que eu dê uma olhe pra você? Eu só chega na hora? Eu vou dando uma olhe pra você, eu vou marcando, eu vou seduzindo. Você chega na hora, tira o sutiã e fecunda? Pode pular essas etapas. Já avalou pro final, tá ótimo. Gostei, Luan Santana, né? Tu viu o clipe? Não tive interesse. É. Era um beija-beija, a menina, tipo, uma atriz belíssima. Ficou lindo o clipe, mas eu não saberia encenar e nem ficaria toda aquela pegação ali. Ainda não tô nesse grau de... De artista, não. Já conheceu algum famoso que você admirava e depois viu que era chato pra caralho? Sério? Já. Tem um povo que não bate bem nas ideias. Tem um povo que meio que fala nada com nada. Eu já não falo muito certo, tu também não. A gente já não tem um juízo mais tu ainda. Obrigada, eu tô satisfeita com a entrevista. Tu ainda dá pra entender, assim, se prestar atenção. Mas tem gente que viaja demais e eu fico... Enfim, já. Ator? Não quero falar. Ah, só uma sílaba. Músico, músico. Músico? É, dá música, dá música. O Wesley Safadão? Não, o Wesley Safadão é de boa. Dá música? Mulher, pare, vá, se aquete. Ah, eu tô ficando até o final. Tu quer me ferrar. Qual o nome do cantor chato pra caralho? Não pode ser mulher. Qual a cantora chata pra caralho? Você já viu algum... Deus me defenderá, eu não digo nunca na minha vida. Já viu o pau famoso? Quem? Pau famoso. Pau famoso? Pau famoso? Pau famoso? Pau famoso? Ô pai! Pau conseguidores, não? Ai, Jesus. Espera aí, até que eu tô nervosa. Pula essa pergunta. Ok. Isso é um sim, né? Isso é o nosso famoso sim maravilhoso. É um sim, é um sim. Gente, amor. Não vai perguntar. Eu te imploro por tudo que vai... Eu te dou minha filha. Não, 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 não. Cara, eu só quero saber o... É mentira. Tu gosta. Eu sabia que tu ia ficar desesperada. Dia maravilhoso, você disse que você... Você perguntei, ah, você faz sexo? Você falou, defina sexo. Quer dizer, tem uma coisa aí. Mas você falaria abertamente sobre isso? Claro. Isso aí, ó. Isso é o quadro Checklist de Sexo. Você já chegou no banco querendo colocar na poupança, mas meteram direto no teu cofre? Já. Já. Inclusive, foi um dos meus traumas, né? Que deram colocado direto no meu cofre e doeu. E eu sofri. E na poupança não dói? Que deram na tora, assim, sem nem... Nada? Nenhum tipo de alíquota? Não sei o que é alíquota. Você já foi no banco só pra sentar? Já. Mas não consegui. O banco saiu, você retirou? É, foi difícil. Porque eu acho que a cadeira tava dura. E houve, Gil? Eu fico nervoso. Eu fico... Eu fico um pouquinho de medo. Você já aplicou... Você já aplicou dois investimentos de uma só vez nos teus fundos? É assim, na minha vida eu tentei muita coisa de investimentos. Só que eu nunca conseguia fazer. Você é um perfil mais conservador? Sou mais conservador. Eu tentei, mas não consegui. Mas já tentou com dois tipos de banco, de investimentos? Eu já peguei dois investimentos. Chegou a ir na agência? Eu não cheguei a investir no meu banco. O tamanho do Pix importa? Importa. Porque, assim, o Brasil tá lascado, a inflação tá alta, tá muito complicado. Tem que fazer o Pix um pouco maior, né? Muito pequeno, não é pouco propão. E as pessoas que recebem seu Pix acham bom o valor? É, meu valor é alto. Você aplica investimento com retorno pequeno? Não. Depende. Depende. Aí é que é importante você falar. Depende. Depende. Talvez eu investiria se eu tivesse um amor muito forte. Ah, e pode ser um investimento pequeno, mas, poxa, eu amo esse banco. É, porque às vezes o amor supera. Você se apaixona, você beija, você abraça, tá ali. Banco carinhoso, banco... Você que é uma avó, né, Gil? Você que é uma avó. Faz tua comida, te dá boas palavras, faz palavras cruzadas, te põe um agasalho. Já aplicou querendo uma transferência e te passaram um cheque? Eu tive medo de passar cheque sem querer. Nunca passou cheque? Não, amém. Mas... Às vezes eu passo, porque às vezes eu tô sem moeda, sem troco, eu passo um cheque porque é o mais fácil pra mim. E você costuma abrir o pregão quando o sino toca? Abrir eu abro, não sei se vai entrar o negócio. E você já viu uma aplicação tão grande que mexeu com o produto interno bruto? Eu já vi, mas não mexeu com o meu produto, não. Não, não deixei, não. Qual o valor dessa aplicação? Era um valor. Aí é meu tronco. Mas era um negócio... Mas você tem o endereço? Você tem o contato? Não. Não. Você é uma pessoa, em relação a banco, a sua carteira é ativa? Não, é mais passiva. Você aplica na poupança, você está esperando liquidez? Eu amo a liquidez. Quantas transações você já fez num dia? Eu sozinho? Ah, Gil, você me confunde muito. Você sozinho quantas transações? Eu sozinho com o meu banco? Ah, já fiz umas seis. Tadinho, você estava... Tadinho. Na época que estava... No BBB você fez transação? Fiz. Que horas que eu tenho que perver e não ver? Ah, é que eu fiz... No momento certo. No lugar certo. No oforô? Boa. Aquela câmera em cima? Eu vou caçar esse vídeo. Sem sacanagem, eu vou caçar esse vídeo. Já chegou, cheio de expectativa na aplicação e o ativo teve uma queda repentina? Ai, já. Nervoso. É? Foi. Uma das poucas, poucas, poucas vezes que eu tentei. Depois do Big Brother. Você falou poucas, 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 então ela vai assistir essa parte. Que bom. Sério? Tentou e a pessoa teve uma queda repentina? Ela ficou nervosa quando viu que eu era eu. Então, eu falei demais. Eu vou te ligar hoje, tá? Depois da gravação. Tem alguma coisa no banco que te incomode? E você já teve down no teu Johnny's? Já. Muitas vezes? Poucas ainda. Poucas, 17. Vamos deixar em 17? E se eu colocar um negócio na sua mão, você faz crescer? Eu faço, rapidinho. É mesmo? Isso é a minha habilidade. Você sente saudade de depositar na boca do caixa? É bom. Tem vontade de ser amiga de Sarah? Não disse qual? Para com o cheque. Não, eu quero bem. Quero... Bem longe daqui. Não, eu quero bem e tal, mas eu acho que... Amiga, amiga não. Eu já tenho os meus amigos que me conhecem, me respeitam e acreditam em mim. Então, colega, sim. Colega, ok. Colega, pateia num outro estado. É. Amiga, já tenho. Já se masturbou na frente do espelho? Desculpa, essa não era pra você. Agora, você... Eu já ia... E você? Se... Ah, já? Ah, na frente do espelho, não, né? Na frente da galera? Vai, pronto. Você tem medo da escassez ainda? Medo de ficar pobre? Não. Não dá mais, né? Não. Tenho que me esforçar. Caraca, tenho que me esforçar e chora 90% do povo brasileiro. Porra, por que eu estudei economia? Por que eu estudei um surrogênio na perna? Você é de brigar? Você lá não foi de brigar de discutir? Eu sou, muito. Eu sou briga... Assim, eu brigo quando vale a pena. Normalmente não vale, mas se... Sabe o que? Eu queria entrar no Big Brother só pra discutir. Você brigaria comigo, um minutinho? Já que eu não briguei muito, vamos brigar agora. Esse é o quadro Roleta de Treta. Caraca, você salta aí. Caraca. Caraca, o irmão solta um maneiro, meu irmão. 70 reais, meu tênis. Vai. Tudo emprestado, amigo. Pelo menos é teu, vai. É, o primeiro motivo é... Encontraram três pentelhos no nugget de vocês. No nugget. Minha amiga, que porcaria é essa? É um pentelho no nugget, cara. Olha só, esse pentelho é do Fiuk, não é meu. Ele cortou, eu peguei e eu fui cozinhar, meu irmão. Eu não tenho culpa. Esse pentelho é cacheado do Fiuk, era liso. Meu amor, todo pentelho de cu é cacheado, só me desculpar. E eu vou dizer uma parada, cara. Você conhece todos os cuis? Cara, modéstia a paz, sim. É? Os famosos, sim. Ah, conhecedora de cu, agora. Sim, eu sou conhecida com o meu conhecedora de cu, tatacu. Qual problema, cara? Você humilha os outros por ter um conhecimento específico, meu irmão. Ok, ok, achei que fomos a um bom lugar. Vamos ao próximo. Alguém fez xixi no ofurô. Juliette, fez xixi no ofurô? Eu fiz. É, tudo bem, Juliette? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tava tomando banho aqui, e aí eu dei um gole pra ver se era urina, e era urina. Dei outro gole, tomei três litros de urina pra verificar se era urina, e realmente era urina. Você urinou no ofurô? Urinei, urino de novo, e se reclamar eu faço xixi no seu tapete. Olha só, Juliette, na moral, eu já bebi sua urina. Minha filha, o ofurô é pra tomar banho, é pra beber água. Vá num bebedouro. Por que você? E a privada é pra quê, então? Pra tomar banho? E tu bebe água da privada? Às vezes sim, às vezes. Não tem tempo de chegar na reladeira. Ok, tivemos um outro bom momento. Tatá utilizou a calcinha de Juliette pra coar o café. Minha filha, minha calcinha não é coador? Você é louca? Olha, coador com certeza é. E eu vou dizer uma parada, cara. Eu sei que você tem uma vulva descafeinada e eu tava afim de tomar um café específico. Sim. Sim. E eu peguei a sua calcinha, que já tava com um pouco de borra, achei que confundia com o pó do café. Mentira. Senhora. Mentira. Senhora. Eu vi você com a parada ali e eu confundia, cara. Problema seu. Assim como eu usei a cueca do Gil pra fazer um risoto. Esse foi o roleta de treta! Agora, você parece ser predestinada ao sucesso. Tudo que você faz é um sucesso, você tem muito carisma, você é muito autêntica. Não é à toa que você chegou num lugar muito rápido, que mesmo em outras edições, ninguém chegou. Você sempre imaginou que você fosse fazer sucesso? Você sabia que você tinha alguma coisa especial? Não. O que acontecia que eu era carismática no salão, por exemplo, onde eu trabalhava, eu e minhas amigas, as clientes se prendiam muito nas minhas histórias. Elas ficavam... Elas me achavam hilária. Elas iam maquiar no dia... No outro final de semana, elas iam só pra conversar comigo. Eu contava uma história. Elas... Juliette, e aí aquele paquera? Deu o quê? Não sei o quê. E as ministérias de Juliette, quando tu não vem pro salão, elas ficam... Cadê a Juliette? Cadê a Juliette? E aí eu sabia que eu tinha esse carisma de prender a atenção dos meus amigos. Quando eu tava numa mesa de bairro, eu sempre era a que fazia piada, a que virava cachaça, não sei o quê. A mais carismática, mas nunca como fama. Só com... Relações, assim, interpessoais. E seus amigos achavam que você, se fosse pro BBB, iria ganhar baseado nisso? Baseado em baseado? Baseado em alguma coisa? Tudo que aconteceu no BBB, absolutamente tudo, a gente previa. Tudo. A minha amiga, por exemplo, a gente... A que mora comigo disse, Juliette, quando eu me inscrevi, só tem duas hipóteses. Uma, ou você sai na primeira semana, porque as pessoas vão pegar ranço de você, ou você ganha. Não existe outra hipótese. E eu tinha esse sentimento, ou você me ama, ou você pega ranço. Eu sei disso. E todo mundo falava isso. E a minha amiga falou, Juliette, chega lá. Não fique com brincadeira com o menino. Porque você não tem intimidade. Você fica com brincadeira. Depois o povo pensa que você tá apaixonado e vai dar merda. Foi dito e feito. Cheguei lá, eu. Carne e um efeito, idiota. Ai, minhas amigas daqui fora, ela disse, eu vou matar. A única coisa que eu disse pra ela não fazer. Ela fez. Enfim, mas sou eu. Eu sou efusiva às vezes. Fofa. Por isso que ganhou, né? Agora, eu quero saber como você foi na adolescência, vou fazer um checklist maravilhoso, você responde sim ou não. Se tiver alguma história, você conta. Tá bom. Você já foi expulso de escola? Não. Já disse que ia pra escola e foi pra outro lugar? Já. Fui pra igreja. Ai, que fofo. Ele mentiu que ia fumar maconha e vai pra igreja. Já foi pego batendo um bolo? Uma vez, teve um menino da igreja que tava lá, né? Ele, não posso nem falar o nome dele, que, né? Não pode. Beijão pro Gilberto. Não. Ah! Outro Gilberto. É Gilberto? Caraca, foi mal. Calma, de novo, de novo. Tem um menino da igreja que eu não posso falar o nome dele. Beijão pro Gilberto. Então, assim, o que acontece, né? Ai, aí ele, a gente tava lá, não sei o que, foi fazer um negocinho, tá, uma brincadeira, tal, não sei o que. Aí ele se encostou, sem querer, né? E eu deixei, sem querer. Dormi na casa dele, sem querer. E hoje temos um filho sem querer. Foi subindo, sem querer. E eu coloquei a mão, sem querer. E transou sem querer. Não deu pra transar, mas o que é um mulengue é um mulengue. Eu acho que foi ali. Você já teve algum sonho erótico e acordou achando que tinha se mijado? Já. Caralho, legal. Você já foi na casa do colega, entupiu o vaso, pegou com a mão e jogou pela janela? Eu já fiz isso. Eu já tive que assumir um cocô, que não era meu, paguei aquele IPTU e hoje em dia ele mora comigo. Tomou um pé na bunda, já? Já. E pau na bunda, tá, caralho? E você já fez um cocô no mar? Foi sair o cocô, veio te seguindo até a areia? No mar eu nunca caguei não, mas no mato já caguei. Já caguei no mato também. Aí foi difícil aquele dia. O acupamento da igreja. Não, meu, pior que eu tava cagando. Não tô nem aumentando, eu tava cagando do nada. Eu comecei a ouvir sons de cavalo. Aí eu fiquei com tanto medo que eu subi na árvore pra ninguém me ver cagando. E caguei de cima da árvore. E pegou no cavalo? Só que daqui a pouco eu vi como se fossem vozes de pessoas vindo. E eu falei, lascou, vamos ver aqui em cima meu furica aberto. Aí... Não, mas assim, não era ninguém. Eu olhei todo mundo no acampamento, não tava faltando ninguém. O cavalo não existia? Não existia. E você não usou drogas? Oi? Você tava cagando, chegou um cavalo, subiu numa árvore, prendeu o cocô. O cavalo não existia, você cagou. Não, eu ouvi o som do cavalo. Aí eu peguei, subi na árvore. Mas o som do cavalo era assim? Não era o cocô caindo embaixo, gente? Me conta como é que foi a sua vida na igreja. Você cantava num coral. Cantei num coral. Ah, mas não, é? É... Ih... Me canta uma canção. Como assim? Cantar agora, cantar? Como assim, maravilhoso? Como assim, sexo? Como assim, canção? Então, conta uma canção com as querdes. Se da vida as vagas procelosas... É hit? É de quem? Não, vou, 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 outra, outra. Não, vou, música, vou, música. É... Não precisa ser seno, não, tá, gente? Vai voltar 2024 que a gente te recebe normal pra terminar essa letra. Você é mórmon, né? Sou. Ainda é? Não escomungaram, não. Graças ao senhor. Não sei como ainda. Mas eu acredito, eu tenho um testemunho muito forte da igreja, do livro de mórmon. É aquele que tem todos os princípios e doutrinas. Só que... Como é que é bater o, tipo, seis da manhã pra converter? Pra acordar as pessoas que hoje é papel de Ana Maria? A gente sai... Calma. A gente sai de casa a partir das nove. Ah, tá. Calma. Já respeito o de jejum. É. E fora, você acordou? Acredito em Deus! Calma, querido, não comi nem meu pão. Não. Como é que é? Eu cheguei na tua casa. Olha. Oi, a gente tem campainha já, tá, senhora? Tindom! Peraí, eu cheguei aqui. Oi. Quem é? Tudo bom. Meu nome é Helder Nogueira. Eu sou um representante do Salvador Jesus Cristo. E nós temos algo muito especial pra lhe dizer. A senhora tá feliz? São nove e meia. Eu fui dormir cinco e meia da manhã. Eu tô divorciada. Minha filha acabou de dizer que ela foi reprovada. E meu filho acabou de dizer que nem meu filho é. Mas fala. Nossa, que coisa boa. Porque... E estamos aqui pra lhe fazer sorrir. Pra deixar o seu dia um pouquinho mais feliz. Por quê? Tem coisa melhor do que saber que Deus nos ama? Tem, meu amor. Tem dinheiro pra pagar uma conta de luz que me encortaram semana passada. Mas quem ele dá o dinheiro? O governo. É, não é Deus. Não, é a pensão do meu ex-marido, filha da puta, que me traiu como 10. Cinco, cinquenta, sete, sete, nove. Mas essa pensão que ele tá lhe dando foi um trabalho que Deus deu ele pra poder pagar a pessoa pra senhora. Não, ele é funcionário público. Então, Deus que criou o funcionamento público pra poder fazer o quê? Então Deus criou a demissão dele também. E Deus criou essa mãe de com que ele me traiu. Não, Deus tá fazendo ele entender que os atos deles têm consequência. A senhora não gostou quando ele foi demitido? Quando ele foi demitido? Gostou? Sim, a verdade é que sim. Então, olha aí. Muito obrigada, amor. Muito obrigada. Obrigada.